Ó, os cara rasga aqui, a polícia, nisso, presta muita atenção no chat aqui de cima, ó, olha agora, polícia emocionado do c******, tão me dando tiro porque na rua da Monation no Porto, mano, o cara soltou isso no meio da RP pra todo mundo do servidor, o c****** é maluco. O cara ficou famoso, né, pelo menos o Victor Berline Man ficou famoso, tá ligado?